Ha! Chegou o peito mais chato das redes sociais, viu? Alô, transforma em paretão, ó! Se tiver agonia hoje, aumenta o volume até o talo! Que hoje é sexta-feira! É água! Chegou o verão, é sucessagem, salvador, tá na praia pra se molhar! Nesse momento, chamo o cara do jupô, chamo o cara do balde, tá na praia pra se molhar! Desfiz congelada que eu quero ver! Tá na água! Que eu quero ver! Hoje é nada! Que eu quero ver! E pina a bunda, meu! E pina a bunda, meu! E pina a bunda, meu! E pina a bunda! Eu quero ver! Tudo na água! Quero ver! Tudo na água! Que eu quero ver! Esculpa, chalada, vai! Vai, vai! Eu quero ver! Quero ver! Tudo na água! Eu quero ver! Quero ver! Tudo na palha! Que eu quero ver! Tudo na palha! Quero ver!